Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travado, no cão Esquece, estourado Adoro Trabalho extra igual a mais dinheiro Olha a fumaça Mais um solo, velho Olha a fumaça Olha a fumaça Fogo no lugar Fumaça Olha a fumaça Fogo no buraco Surpreende? Um aviso Abaio 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 Meu Deus, o Global Risk venceu! Fogo no buraco! Caralho, ele não continua não, cara. Ah, um beijo para já. Você guarda a gente aqui. Tá dando beijão. Talvez... Tô vivo. Tô vivo, você bate comigo. Não é o grande. Não é o grande. Não é o grande. O cara não sai para o patã não. Ele tá tudo boa. Ah, velho, tirei nada. A próxima. Cuidado com seus olhos. Tá descendo o tapa, tá descendo o tapa. Vencemos! O Global Risk venceu! Bom, bom, bom! Nunca pensei que seria tão fácil. Cuidado com a bang! Granada de fumaça! Fogo no buraco! 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 Clato! Gostou vo abrir! Caçou! Peguei costa. Tá jogando ali isso. Acertei quilo. Não, foi um susto, acertei bosta. Granada de fumaça. Pumba, aposta no ar. Flash bomb. Não tá isso não. Não tá a janela aí. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Salve meus queridos. Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Gente, um, dois exemplos. Vai, o cara vai pegar dano estranho, cara. Vou pegar dano estranho, cara. Gêmeo, você foi removido Do servidor Que porra é essa, cara? Você foi bloqueado Desse servidor por um tempo Um dia Meu cara, tomei banque Ué, cara Agora Agora pronto Cara Que porra que eu fiz, cara Cheitado, cheitei Cheitei, mané, bandi um dia Verdade que você Tomou banferma Verdade, mané, aqui, ó, vou te mostrar Aqui, ó, Irã Ó meu banferma aqui, ó Ó meu banferma aqui, ó Que do dia é isso, bicho Será que foi de denúncia? Ué, porra, viado Os bandas e oito Tá sendo agora como? Na hora, porra? Agora me reporta aí Uma sala e na outra Já tá mudando? Que porra é essa? Gêmeo Gêmeo tá vendo a live Só pode mesmo Que porra? Eu falo, ah, vou esperar Ele vacilar aqui, ó Com qualquer bugzinho de spray Eu vou fazer ele rodar Opa, meus queridos Tá procurando o servidor de Tinspeak Brasileiro e barato Com o Nexus Watch Basta selecionar o plano mensal Que queira pagar Escreva o nome desejado Do seu TS E por fim Adicione o meu cupom Que lhe dará mais desconto Em seu plano mensal Acesse a descrição Aie 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 Dois até, pode ir, homem. Pô, volta a desculpa aqui. Cara, ele tá corredorzinho, velho, homem. Como é que tá roxinho do KSP aí? Vai ter um... Não, não comei de puxa. Acho que eu tinha andado HS, né? Smoking grenade! C4 na A! C4 na A! Grande base, sei lá. Achei a C4! C4 na A! C4 na A! C4 na A! C4 na A! Smoking bomb! Big shot! Double kill! Puff! Multi-kill! Missão de sucesso Global Risk Win Entendido Entendido Põe aqui Põe aqui Bomba na área Bom, da onde esse cara saiu agora, meu Deus? Eu não vi Mano, esse cara que eu venho Mulher, dá uma palma na base Eu senti com Deus Hotel, hotel, hotel Ele já correu Agora vai ser nosso Pim, meu Ele tá dando A site A site Bomba na área A site A site Flash Bomb Bomba na site A Bomba na área Smokin' Bomb Hit shot Eu sou fã Eu sou fã No ar A site Ha, os caras me bangam certo 2A 3 3 3 3A A site Entendido Câmbio Já passou a bomba Já passou a bomba Já passou a bomba Já passou a bomba Embaixo Tu viu seus dois? O jogo travou Atapim Acabou Atapim Ba Atapim Atapim Bat Sali Mano, salve Mano, salve Mano, onde eu comprei Lodjod? Sou Meu querido, basta entrar em contato Pelo meu Facebook ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar Mas o original só existe um Yuffie